Essa reunião aí, na verdade, esse ato que a gente fez aí, que a gente filmou, é um ato simbólico na política, tudo é feito de gestos. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com Arthur Lira e fez questão... ...esforços para contratarmos vacinas. Olha, notícia de vocês mesmo hoje, Itália, União Europeia, vários países são com problemas, vários. Alemanha, a minha relação com o Modi é excepcional. Qual o senhor recebeu o custo do presidente da Câmara ontem, presidente? Olha, eu conversei com o Lira, não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Ele falou alguma coisa em Almeida Ernesto? Conversamos sobre muitas coisas, tá? E o que nós queremos, né, juntos, é buscar maneiras de contratarmos mais vacinas. É na ponta da linha, né, fazer que cheguem as informações que as vacinas estão sendo realmente aplicadas. É isso que nós queremos.